Música Você sabia que de 2 a 3% da população brasileira acima de 40 anos tem glaucoma? São quase 1 milhão e meio de pessoas. Música O glaucoma é uma doença silenciosa que está em terceiro lugar no Brasil entre as causas de cegueira e, quando instalada, se torna irreversível. Por isso, prevenir vai ser sempre a melhor opção. Consulte regularmente o seu oftalmologista e faça os exames de rotina para detectar possíveis lesões no nervo óptico e aumento da pressão intraocular responsáveis pelo desenvolvimento do glaucoma. É a saúde dos seus olhos. Fique de olho. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Música